Mais um vídeo hoje, hoje eu vou mostrar pra vocês a nova Herói Kids, né gente, que do Homem-Aranha que eu fiz, essa aqui é nova mesmo, gente Como vocês podem ver, ela é toda detalhada, e eu vou estar mostrando pra vocês, gente Ela é pra eu pedir pra vocês verem, porque, gente, ela é muito legal Olha como que ela é, muito boa, fui eu que fiz, gente Então, bora lá Então, gente, dá o seu like aí, se inscreve no canal, então bora lá É, Spider-Man edição 4 Fabricação dia 7 de novembro de 2019, foi ontem que a gente fabricou Foi assim mesmo, gente, que eu fiz bem detalhado Então, bora lá Aqui tava Homem-Aranha, só o Titã Pelos prédios, né gente, que tem os prédios que eu fiz, o seu Ela falou, já volto pra casa Aí, casa do Peter Ele falou, vou sair hoje Aí o Peter falou, eu vou no parque Aí ele tava andando, ele suma Andando, né gente, tava de dia ainda Só que não tinha ninguém no parque Ele tava andando o skate dele Fez um barulho estranho, ele falou, que barulho foi esse Aí ele foi e virou um Homem-Aranha Né gente Alguma coisa deu um murro, uma mão, deu um murro nele Aí ele falou, ai, a tiroteia pra cima Aí ele falou, você tá no meu território Esse cara aqui, gente Eu não sei quem era ele, mas Eu fiz ele Ele falou, você tá no meu território Aí o Homem-Aranha falou, o parque não é só seu Ai, gente Aqui tem mais Aí ele falou Aí o cara foi e deu um murro na barriga dele Pá Do Homem-Aranha O Homem-Aranha foi e deu um murro nele Aí ele falou, solta E jogou o braço, né gente Na cabeça dele Aí, gente Tem essa parte também que eu fiz Aí ele foi e voltou e pá Deu um murro nele O Homem-Aranha caiu no chão Pá O Homem-Aranha foi e tiroteia Nele E ele falou, aê Aí, gente Aqui tá escrito, continua Aí vai ser o Homem-Aranha versus ele aqui Gente, se vocês quiserem Ver a outra parte desse Dá o seu like Porque a gente tá muito legal Dá o seu like É que vamos fazer uma nova